Que a implantação de novas tecnologias tem revolucionado o mundo com uma inteligência artificial, disso a gente já sabe. Mas o que isso tem a ver com a plantação de algodão? Foi isso que a gente veio conferir aqui no oeste da Bahia, no município de Luiz Eduardo Magalhães. O Brasil é o maior exportador de algodão do mundo, na frente dos Estados Unidos, seu principal concorrente. Sendo a Bahia o segundo maior estado responsável por essa produção. E para que todo esse processo seja efetivo, é necessário a implementação de equipamentos de alta tecnologia. Certamente tem ganhos. Precisa ser bem usada, saber como aplicar, gente ou pessoas que saibam executá-las, mas sempre se tem resultados fantásticos. A chegada da agricultura 4.0 permite que os produtores e agrícolas melhorem a gestão das fazendas, aumentando a produtividade e a qualidade da safra. E tudo isso na palma da mão. É o que conta Samuel Carvalho, gerente da fazenda Franciose. O Farmbox, hoje é um aplicativo onde a gente faz todo o monitoramento da lavoura, controle de pragas, doença, chuva, a gente pega tudo nesse aplicativo. E como é que vocês conseguem detectar a melhora? No passado a gente tinha algumas percas de lavoura por praga, doença, né? E hoje tem os técnicos que vão a campo, a gente tem uma segurança que eles conseguem monitorar bem. Porque através desse aplicativo, a gente consegue ver o caminho onde eles percorrem na lavoura. Eles andam na lavoura e fazem o monitoramento. Então a gente mudou de uma eficiência de 60% para 95% de eficiência. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que os profissionais que manuseiam esses equipamentos estejam em constante capacitação. Nós temos uma deficiência grande nessa parte que vem, até que a gente vem avançando muito rápido, né? Então a gente precisa de pessoas mais qualificadas dentro do campo, né? Porque hoje tem uma demanda muito baixa nessa parte aí. O Centro de Treinamento e Tecnologia da ABAPA vem desempenhando um papel crucial para que isso possa acontecer. Um dos principais gargalos que nós temos no Oeste da Bahia diz respeito à qualificação profissional. Nós temos mão de obra, mas nós ainda temos mão de obras qualificadas. Por exemplo, operar um trator de alta tecnologia, operar uma plantadeira, como nós observamos aqui também, de alta tecnologia. Então por esse motivo, o Centro de Treinamento, ele qualifica esses trabalhadores para deixar à disposição dessas fazendas aí, desempenhando um bom trabalho nas suas atividades. Nós sabemos que a produção agrícola tem três pilares muito importantes. Um pilar fundamental é a ciência. Sem a ciência, nós não conseguimos desenvolver, por exemplo, a agricultura aqui na região Oeste da Bahia, até porque eu preciso de variedades de sementes adequadas, um cultivo de forma eficiente. O segundo pilar diz respeito diretamente à tecnologia. Então nós precisamos de muita tecnologia para fazer essa produtividade cada vez maior. E aliado a isso, imagine que ciência e tecnologia são os dois juntos, né? Então eu preciso de qualificação profissional. O futuro da agricultura se mostra cada vez mais promissor, com a tecnologia sendo o grande motor dessa transformação. Ao incorporar essas inovações, o setor do algodão não apenas se alinha e se faz sementes mundiais, como também eleva seus próprios padrões, consolidando sua posição de destaque no cenário mundial de exportação. É uma evolução que entlete a força e a capacidade da Bahia e do Brasil e se adaptar e liderar com excelência.